Música Salve salve meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem vindos a mais este vídeo Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada onde quer que vocês estejam Eu sou o Mateus Menezes e esse é o Machado do Poder E galera, sejam muito bem vindos de novo, novamente, outra vez ao Overwatch E hoje, vamos aí em mais uma partidinha competitiva dessa temporada 2 Que delícia! Então, vamos que vamos, que não pode parar Então você bebê, vá para lá para não destruir o mundo E você, vem para cá Então, partiu! O Observatório de Gibraltar Bora lá Hoje eu vou de suporte Vou de 190, pode ligar para o Sambu, que eu vou te salvar e te ressuscitar Então, vamos lá Bora filho, se decida Se decida Não é curso de faculdade, é chá Boa, Roadhog Um sete e meio, mas já Oi Preciso de cura E aí, quando as informações estão erradas Obrigada Ah, valeu pelo coraçãozinho Ah, adorei Ah, nem apareceu batendo palma Obrigada Adorei Não subestime a minha pistola de plástico Com poderes atômicos Com poderes atômicos Bora rapper, corre Ah, já tinha coisa aqui Olha aí, olha aí Porra, peraí, né Olha o Dalai pirando aqui na maionese Bora, meu amor Bora Honre o signo de lanches Mas que coisa Vamos deixar você pronto para a batalha Não tem gente morrendo para ali Eu disse Não subestime a pistola de plástico Toma isso Que suco, gordão Aí, boa Bora time Vamos, vamos, vamos É nóis, é nóis Começamos bem Começamos bem Tudo tranquilo Olha aí a apelação Peraí, Reaper Calma, calma Calma, calma Não precisa se afobar todo mundo Carga está andando Agora não tem mais o ponto aqui de baixo Que tinha antes Que eu achava completamente Desne... Tô preso Desnecessário Me solta Tem gente atrás Ah Boa Mas foi muito longe Eu pede para nerfar noob Meu amor Lá vem o pneu da morte Alguém está precisando de cura Nossa E a galera morrendo ali embaixo Tô chegando Tô chegando Aqui Ninguém me esperou Pra conseguir voar Agora sim Calma Ainda não vou dar o ult Porque sabe como é que é O ult para uma pessoa só É meio podrinho Ixi Marinho Ai 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 Agora sim Um não Mas dois até vai Ai Não quero morrer Não quero morrer Não quero morrer Bora diva Bora diva Bora diva Matriz de defesa Ixi Ai meu Deus O Gage está matando todo mundo Ai 1 metro e 34 Cara Que bobeira A carga já está lá Nossa Tem uma middle maker Ai No time deles Vambora Bora 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 A May tem que aprender A virar frutili Na hora certa Não me diga A carga parou E está voltando Justamente por causa disso O que foi isso Olha que baixaria Para quem foi que eu morri Cara Ah Widow maker Meu Deus Vamos no time Pois a gente não conseguiu Pegar nem o primeiro ponto Ai É sacanagem Volta 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 Diva Aí eu não consigo Fazer muita coisa Bora Fala Vamos É contigo Mas de novo Ele acabou De ultar Cara Que isso Que baixaria é essa Ele acabou De ultar Cara Ó Cara Cara Eu estou indo Agora Ihhh Esse jogo está O desbalanceamento Aí 30 segundos Galera 30 segundos Pelo amor de Deus A gente não vai chegar No primeiro negócio Eu hein Olha Olha pra onde A carga Voltou Vai Meio Boa Nossa Se der A meio deles Ainda Eu vou reviver Agora que a doutora Tá levando o caneco Aqui toda hora Eu sou muito frágil Ai Dei de cabeça Na parede ainda Ali Bora Gordão É agora Manda ver Moedor de carne Na galera Olha o Dalaia ali Enchendo o saco Agora Diva Estou contigo A nossa May Não luta Nunca Não Pelo amor de Deus Cara Que isso A nossa May Nunca vai ter Um teammate Funcionando Prestando Eu hein Nosso time Está com verme Está morrendo Na base Aqui É Que sei eu Daqui Da pistolinha De plástico Com os poderes Bionicos E atômicos E eu estou quase Morrendo Por Genji Eu estou tentando Eu estou tentando Mata o Genji Por Cristo Deus é Pai Por favor Bora Mate Eu tenho que aprender A virar frutili Da onde está vindo isso Ah Ah porra Lá vem Aí matam ele Depois que Morro Vamos time Aproveita A May As maravilhas Da medicina Moderna Bora 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 Que a gente Quase Pelo menos Fechou Essa porta Eu hein Faltou 30 segundos Olha Vem a música Do desespero Olha Widowmaker Aqui Olha aí Cara Nossa May Não luta Nunca Bora Carga Carga Boa Faro Na minha pistolinha Também não vai fazer Muito efeito Aqui Olha aí Tá vendo Calma Dá pra ganhar 1 a 0 Mudando de lado Volta a luta Prepare-se para se defender Boa Escolhendo uma simetra Pra gente poder ter o teletransporte Tem torre agora Tá um pouquinho mais Aparentemente Balanceado O time Tem que tomar cuidado Com a galera Passando aqui do lado Bora Monta Hum A diva atrás A diva atrás A diva atrás Vou dar a volta Com o McCree Aqui Ai caramba Tem outro McCree Aqui Eu tô quase lutando Já 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 encheu Não tem teletransporte ainda Bora Morina Da cor do pecado Simetra Delícia Faz logo O teletransporte Ah Começou Cara Esse negócio A galera Não se decide O que quer E ficar trocando De chá Parece que tá trocando De fralda É a tua pistolinha Contra a minha Mulher É aí Eu tô quase morrendo Ah Obrigado Valeu Fiz Automedicação Bora Bora Tobi Não é porque a tua torre Não tá atirando em ninguém Que tu vai ficar parado Tu tem que atirar também Pô Ainda vai decidir montar a torre agora Cara Ai que desorganização Master Meu Deus Cara Ninguém vai matar o Dalai Ali Cara Boa Não Calma Um só Eu não vou reviver Dá-lhe o webcam Aqui Ah tá Eu sei que já era Vamos deixar você novo em folha Ih o Dead Eye Não Não Vai rolar não Tomar cuidado com essa porta Aqui atrás Ah não O pneu veio E tá gente Ai um minuto e dez Pai do céu Amado Ah tá aqui o teletransporte Boa 06 Ué Ah tá Talvez eu me perco no teletransporte Peraí diva Peraí diva Sai Sai de ré Sai de ré Sai de ré Não deu sai de ré Sai daí louco Mas meu Deus Cara Ah A capacidade pra montar uma torre É mó do mundo Não 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 Em mim não Boa Termina de montar a torre Cristão Deus é pai Pelo amor de Cristo Vamos encostar ele na carga Pelo menos Já tô te dando Ó a velha Ana aí Matela aí Junque Jameson Jamilson Ó a diva aqui Toda ganhada Ah não Velho Droga Boa Núcleo fundido Aê Que delícia Nem precisei Utar Olha Eu achei que a gente ia perder Coisa que ele começou Horroroso Ai Uh Valeu galera Vocês foram demais Épico Excelente Yeah E é isso aí meus amigos e minhas amigas Espero que tenham gostado de mais este vídeo E se gostaram Não esqueçam de deixar aquele like Det Delicioso De se inscrever no canal De compartilhar com os amigos Hein Hahahaha E como sempre Até o próximo vídeo Um grande abraço Fiquem na paz E Hahahaha Aaaaaaah!